Rapaziada, eu tenho um compromisso importante hoje que eu não posso faltar, mas não poderia deixar de vir aqui pra falar sobre Atlético, pra produzir conteúdo pra vocês. Chegou o dia, chegou o dia da grande decisão, chegou o dia que todo torcedor gosta, chegou o dia que todo torcedor esperava. É hoje a decisão contra o Boca Juniors e a gente vai ver o que de aprendizado o Atlético pode tirar de toda essa campanha da Libertadores por enquanto. Foram seis jogos, seis jogos muito importantes, seis jogos pra dar casca pro time, seis jogos pra dar vivência de Libertadores. Será que o time aprendeu mesmo? O primeiro ponto é sobre esse cara aí, Lúcio Gonzalez, pelo que eu vi deve-se titular. E depois de ter visto alguns torcedores criticando muito Lúcio, falando que não serve mais pro Atlético, algumas vozes falando isso nas redes sociais, cara, o Lúcio, principalmente no jogo de hoje, pode ser muito importante. O Lúcio é um cara que prende a bola, o Lúcio é um cara de bom passe no jogo de profundidade do Atlético, algo que eu sempre bato na tecla. Você saber fazer um jogo de profundidade, você precisa ter um meio campo e saiba jogar. E isso o Lúcio sabe. A gente não tem dúvida disso. A carreira do Lúcio toda, ele mostrou ter um bom passe, ter um bom passe longo. Então, isso pro estilo de jogo do Atlético é muito, muito importante. Além disso tudo, se você pegar o jogo contra o Boca Juniors, que foi o grande jogo dessa trajetória do Atlético, quem foi roubar a bola nos dois primeiros gols, que depois desenrolou toda a jogada, mas quem desarmou nos dois primeiros gols, quem forçou o erro do Boca Juniors nos dois primeiros gols, foi o Lúcio. Então, essa questão da falta de intensidade é uma questão que existe dúvidas, existe contestação, existe retórica em relação a ela. Afinal, tem um jogo. Em jogos importantes, não vai cobrar que o Lúcio faça isso em todos os jogos, no CSA fora de casa. Mas no jogo contra o Boca Juniors, em casa, que o Atlético deve ficar mais com a bola, o Lúcio pode pegar, pode acelerar, pode controlar quando precisar e volta a falar, o Atlético vai precisar ficar com a bola. Então, o primeiro ponto é esse. Não descartem o Lúcio Gonzalez. Ele ainda pode ser muito importante em toda essa trajetória. Afinal, é um cara muito técnico e tem seus momentos de intensidade que são muito importantes. São os momentos que vão fazer pegar o time de surpresa. Porque você espera a intensidade de um Bruno Guimarães, você espera a intensidade de um Rony, você espera a intensidade de um Azevido. Mas quando o Lúcio acelera e rouba a bola de um Nandes, por exemplo, rouba a bola de um Bofarini, você pega todo o time desprotegido. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Não sei se vocês lembram a situação dessa foto aí, que é a foto do segundo ponto. Mas foi um jogo muito difícil contra o Tolima. Um jogo que o Tolima estava muito fechado. O que eu acredito que o Buca vai fazer. O Buca, a manchete do Oled ontem, era... Alfaro jogando como o Bianchi, mais ou menos isso. Que o que o Bianchi fazia, novamente explicando. Era fechadinho fora de casa. E dentro de casa era pra cima dos caras. Então era assim que o Bianchi jogava. E acredito que o Alfaro vai fazer a mesma coisa. O ponta pela direita deve ser o Nandes, que é um volante. Então deve ser um time fechadinho. E quando o objetivo do futebol é fazer gols, certo? Vocês estão comigo. Então você tem que se armar de várias maneiras pra conseguir seu objetivo. Outros pontos podem garantir outros jogos pro Atlético. Então, clareou, viu que dá pra chutar. A defesa tá fechadinha. Não se omita. É muito importante você tá testando o goleiro. Você tá aquecendo o goleiro. Você mostrar pra defesa do Boca Juniors que não vai adiantar ficar todo mundo dentro da área. Que eles vão ter que sair pra bloquear a chute. Senão o Andrade vai ficar tomando bola o tempo inteiro. Se você tirar a defesa do Boca de trás, você abre espaço pro jogo em profundidade do Atlético. Que hoje eu acho que vai ser difícil. Hoje eu acho que vai ser muito complicado. Último ponto. É claro, assim, todo torcedor vê. Mas é algo que precisa ser reforçado. O ponto forte, o lado forte, a força do Atlético vem muito do seu lado esquerdo. Antes você tinha um odd que pra mim é mais jogador que o Marcelo Azevedo. Mas ainda você tem um lateral em boa fase. O que o Marcelo Azevedo vem jogando, acho que ninguém esperava. Então por isso o jogo tem que ser por ali. Muitos momentos da partida, muitos momentos do ano, o Atlético foi até desequilibrado. Que você tinha um lado esquerdo muito forte, um lado direito que não repetia isso. Hoje com o Jonathan inserindo o que deve ser, o que deve acontecer. Eu ainda acredito que o Nazário possa entrar em unicão na direita. Mas vamos ver. Então é isso, rapaziada. Se esses três pontos, o Atlético, até pelo jogo de profundidade que o Atlético faz, de ir até a linha de fundo e cruzar pra trás, pra quem chegar melhor batendo, de você tentar um drible, tentar um contra um, tem que ser pelo lado esquerdo. O lado esquerdo é mais forte, o lado esquerdo é onde tem seis jogos. Inclusive, contra o Boca Juniors, tudo aconteceu por ali. Tirando o escanteio, que foi do outro lado, mas a maioria dos acontecimentos aconteceram ali, pelo lado esquerdo. Hoje você vai ter um Weigman lá, não sei falar o nome daquele lateral direito lá, o Weigman, que é um lateral muito jovem, um lateral que acabou de disputar o monte ao Sub-20, tem apenas dois jogos no profissional do Boca. O Bufaninho não está em condição física, então o Alfaro vai ter que botar o garoto. Então é jogo pra jogar em cima dele. Ele vai tacar o Nandes ali pra reforçar o setor. Mas é a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo. Jogou o Arão e Rodinei. E o Atlético levou a melhor na maioria dos lances. Então é isso, rapaziada. Pro jogo de hoje, esses três ensinamentos acho que vão ser muito importantes. A utilização do Lúcio Gonzalez, você confiar no Lúcio, você chutar de fora da área, é muito importante. Isso o Lúcio pode até ajudar. E principalmente, joga pela esquerda. O lado forte do Atlético é a esquerda. Vai ter um garoto ali, um garoto pra enfrentar a pressão da baixada, enfrentar a pressão do Atlético, jogo intenso, ofensividade, a verticalidade, vai sofrer muito. São esses os pontos que eu dou pro Atlético ter uma grande noite, ter uma noite vitoriosa contra a Boca Júnior. Rapaziada, espero que tenham gostado, que todos aí no Paraná tenham um grande dia, cheguem sendo na arena, aproveitem, vai ter várias ações de marketing, mas cheguem sendo, vão tomar aquela cerveja, vão comer aquele churrasco, que hoje é dia pra ter orgulho de se atleticando, pra aproveitar até o último minuto se atleticando. Noites como essa, aí se passa muita coisa pra viver noites como essa. Então quando acontece, tem que aproveitar, tem que desfrutar, tem que ser bem recebido. Beleza? Tamo junto, é nóis, vão pra cima, que como vocês falam, vocês querem gritar, é campeão de novo, né?